No programa Bom Dia Ministro, agora temos a participação da rádio Verdes Campos FM de Teresina, no Piauí, com Fábio Brito. Alô, Fábio, bom dia. Alô, Fábio Brito. Bom dia, Ministro do Turismo, bom dia, ouvintes. Bom dia, Fábio. Estão acompanhando a programação. Ministro, apesar da região Nordeste ser uma das regiões mais procuradas pelos turistas no período de férias, enfim, alguns estados, como o nosso estado do Piauí, ainda necessitam de uma maior estrutura para acolher esses turistas, né? Como o governo federal, através do Ministério do Turismo, está incentivando, está investindo, por exemplo, na região ali do litoral do Piauí, do Pelta, do Parnaíba, para que o turista possa, quando lá for, ter uma melhor estrutura. Olha, nós temos apoiado, Fábio, as demandas do estado do Piauí. Primeiro que o Piauí se coloca num projeto inovador do Ministério, que não é novo, não começou na nossa gestão, começou bem antes, mas nós estamos retomando, que é a Rota das Emoções, que vai fazer com que o turista, principalmente aquele que vem do exterior, entre pelo Ceará, conheça Parnaíba, no Delta das Américas, vá até Barreirinha, aos Lençóis Maranhenses, conheça a cidade histórica de São Luís e volte para Fortaleza. Para isso, nós precisamos de investimentos em infraestrutura. Estamos fazendo, eu citaria você, Teresina, tem essa belíssima ponte estalhada, que é a Interesina, que tem apoio do Ministério do Turismo, apoio financeiro. Tanto o aeroporto de Parnaíba também, enfim, há toda uma preocupação, tanto quanto o Piauí, o Maranhão, fechando esse roteiro com o Ceará, que já tem conseguido, porque há bastante tempo vem fazendo uma política bem agressiva, atrair turistas estrangeiros. Portanto, a rota das emoções, a sua revitalização, significa, de uma forma bem clara, a preocupação e o desejo do Ministério do Turismo de apoiar o Estado do Piauí. Alguma outra pergunta, Fábio? Então, ministro, em relação ao tão sonhado Porto de Luiz Correia, que há décadas que está se arrastando, o povo do Piauí pode se deslumbrar, ter a certeza de que essa obra será concluída ou vai ser paralisada mais uma vez? Olha, eu não posso lhe responder essa pergunta, porque não é exatamente dentro da área de preocupação do Ministério do Turismo. mas, com certeza, eu vou mandar informações para você por intermédio da nossa assessoria com relação ao Porto de Luiz Correia, em Parnaíba.